Então pessoal, a ideia é fazer um cabo do papanalho de pressão, ela acabou quebrando vou fazer com esse pessegueiro bravo aqui, madeira boa, esse fica melhor e mais resistente, acompanha aí Você tem que ver, né? Tchau, tchau. 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 E aí pessoal o cabo funcionando certinho ficou bem firme espero que vocês tenham gostado valeu um abraço e até a próxima.